Oi galerinha, hoje mais um vídeo e hoje faz muito tempo que eu não faço um vídeo A gente tá aqui na minha casa, olha E hoje é um boneco muito, muito, muito grande É um dinossauro, né papai? É isso aí, fala galerinha! Vamos abrir essa caixa? Vamos! Chegamos da Aino agora e olha o tamanho da surpresa aí galera Olha o tamanho dessa caixa E foi um presente da mamãe, né? Então vamos abrir isso daí pra ver o que tem dentro? Será que é uma máquina de lavar louça? Olha o tamanho disso! É um estúdio É, eu acho que é difícil a Aino Estúdio vender uma máquina de lavar louça, né? Vamos abrir pra ver o que é Faz quanto tempo que a gente não faz vídeo, né filho? Nós estávamos de mudança, né? Sim Vai explicando pra galerinha aí o que que aconteceu durante esse tempo Agora já tô na escola, né papai? É, já começou as aulas Tá na escola Mudamos de casa Como que é isso? Estamos na nossa casa, a gente não tava na casa da vovó Só que eu acho que você vai ter que ajudar o papai Porque essa caixa não é pequena Não, peraí, peraí, peraí Deixa o papai puxar assim, ó Pra ver se eu consigo tirar primeiro o pescado Peraí, peraí Meu Deus, isso daqui é muito grande Segura aqui Eu acho que isso não vai dar certo Peraí, peraí, peraí Vamos fazer diferente Vamos fazer diferente Vamos colocar assim, ó Ai Ai, já tô suando Ai, tô com medo, galerinha Ai, ai Vamos empurrando aqui E vamos puxar Ajuda o papai, por favor, aqui Isso Agora sim Meu, que monstro de caixa Já tá maior do que o Pookie Buster O papai já devia ter tirado antes Aê Metade do vídeo só pra tirar caixa Vamos abrir aqui Abra esse saco aqui E olha quem tá aqui Ai, ai, ai Olha quem tá aqui, ó T-Rex Deixa eu... Com licença Olha o tamanho dessa caixa Eu vou esperar aqui Ai, quase cai Vai conversando com a galerinha aí Vai encontrando as coisas Nós fizemos nosso expositor também O próximo vídeo nós estaremos mostrando o T-Rex já no nosso expositor Já abri aqui Ai, ai O papai já tá cansado Vamos fazer de novo aquele esquema, tá? Ah, não Pera aí Senta aqui do lado do papai Vamos tentar arrancar primeiro daqui Papai, eu consigo Papai, eu consigo Oi Consegue o quê? Fazer o quê? Criança não pode mexer com faca, né? É Então conversa com a galerinha aí Conta aí o que tá acontecendo Olha Chegou... Fala as peças que chegaram Quais as peças que chegaram ultimamente pra gente? O Thanos está lá no nosso expositor Já O que mais? A Mulher Maravilha Mulher Maravilha Pegamos uma promoção lá na Iron Promoção de férias Aí Então vamos lá Começando por aqui Base Jurassic Park A base pesada Aqui, ó Aqui é onde vai as patas dele O apoio O encaixe E eu vou colocar essa peça Aqui, ó Aqui em cima pra gente Pra gente montar ele aqui, ó Pera aí Aqui não Eu vou colocar no chão Colocar aqui no chão E a gente depois Fala sobre ele Então aqui Vamos lá Parece um chão todo seco Umas Uns ossos aqui Parecendo Um lance meio arqueológico Enfim O que é arqueológico? Arqueológico É o que É o que estuda Arqueologia Arqueológico do passado Que mexe Cabuca lá E acha os Os ossos Dos dinossauros O que aconteceu no passado É pesado a sua voz Imagina o boneco Você vai ter que ajudar o papis Você não está segurando Também a caixa Está rasgando a caixa Aí, pronto Consegue tirar a caixa, filha? Consegui Então vamos tirar Essa caixa É muito grande Muito pesada O vídeo vai ficar Um pouco grande Mas É para vocês sentirem Um pouquinho Do que é essa peça O trabalho que dá E vamos lá Vamos ligar o ar-condicionado Aqui que está feio O negócio Vamos continuar Vamos lá Mas eu consigo segurar Com calma Eu acho que é maior que o Charlie, né? Maior que o nosso cachorro Ai meu Deus, pera aí, não puxa por aí que quebra Primeiro vamos mostrar aqui O Charlie, eu ia falar o Charlie, não Vamos mostrar aqui O T-Rex na caixa A textura da peça é muito boa Parece a pele mesmo rachada, os traços, a pintura muito boa É uma peça única, não tem que montar nada Olha, eu tô pingando Os dentes dele, muito bem feitos, bem afiados Aqui tem um acabamento mais brilhante, cintilante É liso, filho O olho dele é muito legal, né filho? Nossa, o único que tem um olho divino, papai E vamos lá, deixa o papai tirar a peça Da caixa Fica do lado dele, pra galerinha ver O tamanho seu e o tamanho do dinossauro E a boca? Ai, desculpa A boca Eu não consigo mais esticar Eu acho que a boca dele é mais que a sua Vamos lá, colocar o T-Rex Aqui na base A Iron depois vai lançar um Vai lançar um Um diorama, um set já montado Essa peça é pra quem não quer Aí, encaixa muito fácil Muito bem Deixa eu tirar essas coisas aqui de trás Deixa a galerinha ver agora Vem pra cá A peça montada A peça grande, ele tem mais ou menos 85 cm A pintura dele é muito boa Perfeita a peça Eu não ia comprar essa peça Mas, como nós ganhamos, né filho? Nós iríamos comprar aquela azul, né? É, nós iríamos comprar um O Rocking Toys Prendendo aquele ali Aquele que eu não lembro o nome Só que aí, gente, compre isso Os pezinhos de galinha, né? Parece uns pés de galinha Isso daqui, olha Que legal Parece uns pés de pata, não sei Muito legal E eu acho que vai caber certinho No nosso expositor Cuidado, não força aqui Que quebra Ele é muito grande Mas não é tão pesado Ele é... Tão pesado? É, queria... Você conseguiu mostrar Bem a boca, o olho Ó, dentro da boca parece muito real Olha, deu trabalho, galerinha E tá calor hoje Não foi fácil não Olha o tanto de caixa Que tem espalhado pela sala Olha, galerinha Eu vou mostrar pra vocês Que não é um buraco, olha É, muito legal ficar colocando isso aí Ué, são bolinhas? Eu acho que é isso, né? São bolinhas? Eu acho que terminou O papai tá até pingando aqui, ó De tanto suor Nossa Viu aqui o papai Olha, eu tô todo molhado É que eu vou fazer E aí, vamos nos pedir da galerinha Ou a mamãe ainda tá mostrando mais um pouco aí da peça Não sei Ainda tá mostrando Você mostrou os pezinhos aqui As mãozinhas Muito, muito legal essa peça E mais pra frente a gente vai acabar pegando os outros dois itens que já foram lançados E vamos montar nosso set É, tivemos que vir pra cá Porque essa peça aí é absurdamente grande Linda peça O que mais, filha? Muito legal Muito legal? Ficou feliz? A pose dele tá muito legal também Não ocupa tanto espaço Porque o rabo tá dobrado Enfim, é isso aí, galerinha Eu acho que não vai fazer Eu acho que agora a gente vai pegar e guardar a nossa peça no expositor E... é isso, né? Então, vamos nos pedir? Vamos Galerinha Tchau Tchau Nossa, tô tudo melequento Ai, que nojo Ai, o tio X Manda beijo Beijo, tchau Tchau, galera Cuidado Cuidado É isso aí, meu meninão Chama o cachorro, chama O cachorro? Não, esse cachorro Tira aí Eu acho o Charlie vai vir